Não sei não. Caminhão da Freire do Musical teve um acidente aqui, criança, ó. Não conseguiu subir a ladeira aqui, de Campo Grande. Ladeira muito grande aqui, ó. O caminhão desceu aí, felizmente, com a radiola. Graças a Deus não aconteceu nada com os meninos que estavam em cima. Conseguiram pular, entendeu? Acidente aqui, porra, meio triste, porra, para a Marola. E eu, né, estamos aqui praticamente já cinco dias hoje aqui. Muita chuva, estrada péssima, entendeu? Acesso, muita ladeira. O caminhão emborcou aqui, cara, ó. Prejuizão aí para a Marola, ó. Fora, cara. A tristeza, ó. É doido. Tem a cor na cabeça, na cabeça, tem que pôr na água. Fala pra aí, cara. Desceu aqui no abismo, mano. Ah, pra mim, tá vendo que eu tenho que arrebentar, ó. Cuidado aí, criança, cuidado aí, criança. Ó, cabra, é bem esse, mano. Cabra, é? Ixi. Já mudou o que foi, mano, galera. Tem umas tapio ali, tá? Oi! Ei, bisou! Ei, bisou! Bisou, bisou! É que, bisou! E aí, bisou! Tchau, bisou! Tchau, bisou! Tchau, bisou! Tchau! . . . . . .